Música Bom dia, seja bem vindo ao Corinthians, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes Qualquer técnico no mundo que for anunciado em qualquer clube vai receber comentários negativos, positivos No Corinthians não foi diferente com você, todo mundo elogiou seu currículo vencedor Um cara multicampeão que treinou gigantes Mas também houve quem apontasse de que você não teria se atualizado ao longo do tempo O que você pode responder a quem faz esse tipo de comentário? Eu continuo com o mesmo pensamento e reconhecendo Você é bem jovem, mas você estuda bastante Então reconhecendo que muitas das coisas que tem hoje, ela já foi, trouxe para o futebol E foi o Luxemburgo que trouxe para o futebol Se elas são novidades hoje, modernas, eu acho que eu já estava vanguarda Não é para olhar para isso aí? Então já vinha como vanguarda nisso aí E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, essa discussão Que me dá a oportunidade de dizer O que mudou dentro do futebol brasileiro hoje? A terminologia, ela é moderna? Não, nós tínhamos uma terminologia que foi mudada Porque acharam que deveriam mudar a terminologia Na Inglaterra não mudou, na França não mudou, na Espanha não mudou Mudamos no Brasil, onde nós tínhamos o nosso conceito de futebol A terminologia que nós usávamos na prática, nós de futebol Marcação, pressão, meia-pressão Nosso campo agora é proativo, reativo, transição ofensiva Tudo faz parte, eu sei todos os nomes se você quiser Todos os nomes Mas eu não quero perder a essência do futebol brasileiro Nós temos uma essência Se você me falar, você que é jovem, que é estudioso Me mostra qual a diferença tática que existe do tempo atrás de hoje Nenhuma Onde é que está a modernidade? No avanço que o Corinthians tem toda a estrutura aqui Fisiologista, um profissional da saúde, nutricionista Tudo aquilo que o pessoal falava antigamente Que eu levava uma patota junto comigo O Corinthians, o Palmeiras, todos os clubes tem hoje E a modernidade está, sabe aonde? Aonde você tem um atleta melhor preparado em campo Porque antigamente você fazia 10km por jogo E corria 3% em alta intensidade Hoje você continua correndo 10km, não mudou Mas só que você corre 15% acima de 25% de velocidade Essa é a grande mudança da ocupação de espaço Independente da parte tática Para frente, para trás, para um lado e para o outro Você ocupar isso com muita rapidez Essa é a modernidade Então eu vou conseguir bater nisso aí Mas eu gostaria que essa modernidade chegasse Mas não prostituíssem as nossas características de futebol empírico Futebol mágico, futebol bonito Dando essa responsabilidade, preparando um atleta melhor Para executar o trabalho em cima da nossa essência Essa é a briga que eu tenho Não brigo contra a modernidade Até porque eu trago modernidade para o futebol Essa coisa de coletivo aqui Lá atrás, eu acabei no vestiário Todo mundo lembra disso De me entrevistar, botar um pau de sebo Que sobe e desce, come e desce Pode todo mundo perguntar aqui Não foi bom para vocês? Nós não temos aqui um diálogo Mantendo aqui uma coisa saudável? Então tudo isso foi trazido lá atrás, cara E eu sou adepto a tudo isso E sou adepto a mudança Cheguei aqui com uma porção de coisas Que eu posso trazer ainda para o futebol Então as pessoas acham que Você adquiriu experiência A idade chegou Que você está execrado Acabou Não é muito pelo contrário Até porque eu sou bem saudável Para poder continuar buscando as coisas modernas Trazendo as coisas aí Obrigado Boa